Fala galera, quem fala é o Peck, que eu estou aqui mais um vídeo de Minecraft Shulme Labs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck aqui no Shulme Labs Sim galera, e hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia onde chega o trem do Shulme Station Lembra que a gente falou, Mike, recentemente que pro trem do Shulme Station chegar Tem uns dias, uns cronogramas e tudo mais, onde o trem volta pra estação, pega pessoas e vem pra cá Depois fica parado, enfim, fica fazendo essa coisa de vai e volta E hoje, Mike, é um dia que ele buscou alguma pessoa, que a gente não sabe quem é E já começou meio que um perturbado esse episódio, Mike, sabe por que? Rapaz, por que? Gutinho não tá aqui não, moço Ah, cadê o Gutinho, moço? Será que ele tá na casa dele? Ele deve estar na casa dele, Mike, sinceramente, a gente tem que combinar com ele, galera Pra ele vir da casa dele, tadinho, pra cá pra gente poder gravar Ele sai, vem andando e senta aqui pra gente poder gravar Ele não apareceu aqui hoje, moço Não apareceu não, hein, deve que... Ah, vamos lá receber a visita primeiro, depois a gente vai na casa dele Ok, beleza, um problema de cada vez pra resolver, ok, boa Vamos lá então Eu não sei quem chegou, galera, a gente tem que dar uma olhada Eu sei que não é o Colo, porque o Colo já tá aqui Não é o Ikea e nem os brinquedos Então provavelmente é alguma pessoa, moço Ih, rapaz Olha lá Ih, Moquês Oi, Moquês, tudo bem? Oi, povo, quanto tempo? Nossa, bastante tempo, hein? Nossa, eu ia sentar do seu lado e saiu, hein? Eu sentei, ó Aí eu vou ficar aqui em pé, peraí, ó que tá? Você acha que eu vou ficar em pé? Vou sentar aqui, ó Aí eu fiquei... Aí eu sentei no chão aqui, ó Vou sentar no chão aqui pra observar com vocês O que você conta? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui, mano? O que você traz nessa visita bonita? O banheiro da minha casa estupiu Então eu peguei um trem pra ver se chegava em algum lugar E eu queria muito fazer... Ih, rapaz Então, a gente tem um gutinho aqui E o gutinho tem um problema no intestino Onde ele não usa o banheiro Ele quebra o sistema de encanamento Tanto é que o último episódio O Mário veio aqui pra consertar um cano inteiro Sim, não O cara caga mais que é um dinossauro, galera Ele faz muito cocô Caga demais, eu falo a verdade Cocô é o termo bonito Porque o gutinho constrói mesmo o negócio É caga mesmo Ele faz a descrição Sim, é muito Mas o que acontece, até que você tocou nesse assunto É bom falar Porque o gutinho era pra ele estar aqui, mano Porque todo começo de episódio ele tem que estar aqui E ele não está aqui E eu não sei o que está acontecendo, não Também, hein Estou meio bravo Vamos ficar na caseira Vamos ficar na caseira, mano Vem cá Então, o que acontece, mano Ele está com a cidade da Carla Porque a Carla sem querer Ou por querer, não sei Foi vendida E a gente tem que descobrir onde ela está Então, não sei, hein Tem que dar uma olhada nisso Mas é meio triste essa história E o gutinho também sozinho Ele está ainda mais nessa casa aqui Que a gente construiu pra ele E pra Carla E ele está todo sozinho aqui Sem o filho dele E sem a mulher dele Gutinho, está aí? Gutinho? Gutinho, Gutinho Oi Ele está lá em cima, moço Gutinho, o que está acontecendo aqui? Amei, Gutinho Pessoal O que? O que, Gutinho? O que aconteceu? O que você está aqui fazendo sozinho? Então Eu estou com saudade da Carla Vai ter que comer Ela Amei, Gutinho Não fica assim não A gente já tinha que ter Precisado comer os episódios Pra doer pra galera, Gutinho Você sabe que você tem que aparecer Sempre lá e tudo mais Se divertindo, dando oi Tipo, fala galera Que fala o Gutinho Oi, pessoal Que é o Gutinho Não A gente nem apresentou você pro Gutinho Mas você conhece ele Mas, Mike A gente tem que fazer alguma coisa Vem cá, pessoal A gente tem que fazer alguma coisa Pra deixar o Gutinho mais feliz Você tem alguma ideia, Mike? Alguma ideia? Tipo, ideia E se a gente for acampar com o Gutinho? Ele pode esquecer isso, né? Acampar eu gosto Tem Porque eu não tenho medo de urso Não Não é que urso não Não fica com medo de urso não Mas, Mike Sinceramente É uma excelente ideia, moço A gente já pode acampar Ó, Bulgo, o Gutinho gosta de acampar Então isso é perfeito A gente pode levar pra um acampamento, moço Então vamos, só A gente pode achar muito pão, hein? Caraca, Gutinho Então vamos, hein? Você vai gostar, Monquise? Eu vou adorar, vamos lá Bora lá, então Ó, Mum A gente tem que contar uma coisa Na verdade Isso na verdade não é um segredo Mas todo mundo Tem poucas pessoas que sabem Mas o Mike Ele conseguiu Ele fazer uma coisa bizarra Com o portal do Nether Onde ele criou um portal interdimensional E a gente vai utilizar ele, Mike Pra levar a gente Pra uma floresta mais próxima Porque essa floresta Meu Deus, o Gutinho fechou a porta? Fechou a porta? Fechou a porta? Ué, Gutinho Você tem que ficar mais calmo, hein, Gutinho Você não pode ficar nesse negócio De fechar a porta não, hein? Tá bravo, hein? Você calma isso aí, hein? Eu sei que é que você tá Tente por causa da cara Mas você calma isso aí, hein? Ah, tem Chora mais Ai, ai Um dia ele me paga, hein? Um dia ele me paga ainda Mas ó, vem pra cá Me segue aqui, ó Vamos vir pra cá Então, ó, Mum Mas o que acontece O Mike digita alguns comandos Em um notebook Que ele tem conectado ao Nether Ao portal do Nether E a gente consegue ir pra qualquer local Então, Mike, digita algumas coordenadas Que levem a gente pra alguma floresta temperada Que é provavelmente a região É muito tempero É, com muito tempero Não, não, não é muito bem, não É uma floresta meio que na América do Norte Lá perto do Canadá Que é onde o lugar Onde o pessoal realmente acampa Porque você gosta de acampar bem americano, né? O brasileiro não acampa muito Porque você pula aqui, ó Uh! Ui, eu vi o bumbum no Gutinho, hein? Pra não falar outra coisa, hein? Eu também E aqui, ó Pra cá agora Onde a gente... É tão longe assim É, então É que a fábrica é bem grande, né? É bem diferente Na verdade, você nunca chegou a ver o TeamLab Zoom Mas ela é bem grande Em relação ao TeamLab Zoom Ô, Mum Se liga no Gutinho Descer na escada Ele vai em zigue-zague Ele é meio confuso Ele confunde Ele não entende direito Acho bom, hein? Ah, pessoal Para Ó, vem aqui, ó Aqui, ó, Mum Esses são os portais, ó Mike Digita, então, a linha de comando Que faça a gente ir, então, pra algum lugar Que a gente possa acampar, moço Sim, sim, eu vou digitar aqui Pera aí Digita as coordenadas geográficas mesmo De alguma floresta temperada Pronto Digitou já? Agora tenho certeza Isso aqui eu conheço, hein? Porque eu acampava lá quando eu era mais novo Ok, então, Mum É o seguinte, vem cá Quando a gente contar três Você sai correndo e pula em direção ao portal com tudo Sem parar, beleza? É seguro? Foi o Mike que fez, galera É muito seguro mesmo? Tá no papo, tá no papo, Mum Bora, então, vai Vamos lá Três, dois, um E vai Bora Uh, uh Rapaz Chegamos, Mum Você viu que louco? O Mike é bom, hein? Pensei que ia dar errado Eu também Sou bom, hein? É certinho Normalmente sempre dá, Mum Sempre dá errado, Mum Vou ser sincero com você Mas, ó, é o seguinte Vamos achar um lugar perfeito Amun, talvez você deve saber um lugar legal Escolhe um lugar legal pra gente acampar Tá anoitecendo Sabia? Pra gente ficar quente, hein? Ainda mais que a gente tá na floresta Pode ter alguns perigos, hein? Meu Deus, tô com medo, hein, pessoal Eu tenho um poder Eu tenho um poder que eu sinto cheiro de acampamento bom Isso é um poder bom, hein? Também tô sentindo esse poder, hein? Tá sentindo também, Mike? Eu não tô sentindo não, hein? Como que faz aqui? Peraí, por aqui, ó Tá sentindo também, Gutinho? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Bota alguma coisa no chão, ó Vamos montar, vamos montar Vamos lá, então, ó A gente tem esses itens aqui, galera Que a gente pode utilizar, ó Clicando com o botão direito A gente tem acesso a vários e vários itens Eu vou colocar uma lamparina, hein? Eu vou montar o acampamento, sim Aí, bom O Mike monta as barracas Calma, eu tinha uma ideia, galera É o seguinte Ó, ó Que ideia interessante Vamos fazer aquela coisa Que todo mundo faz Quando monta uma cabana Vamos contar histórias de terror Genial Eu não, hein? Eu tenho medo Não, Gutinho, você também vai Então é o seguinte Vamos depois de montar a cabana inteira E Mike E Gutinho Cada um tem que contar Uma história de terror Que conhece, ok? E a gente vê Qual que é que dá mais medo Combinado, então? Combinado, então Combinado Aqui, ó Tá com seus marshmallows aí? Ah, deixa eu ver Eu vou armar a barraca aqui Eu não tenho, não Mas aqui tem um lugar Pra fazer É pra cozinhar, mano Dá licença aqui, ó Aqui do lado, ó A gente pode utilizar isso aqui Pra cozinhar Sim Se eu não me engano Bota carvão aqui, ó Pou Olha que da hora E como que a gente cozinha alguma coisa? Tem que fazer um marshmallow, né? Tem um ponto aqui Você tem marshmallow? Não Eu tô fazendo O Mike tem marshmallow pra todo mundo Eita, né, galera Eu tenho, né? Só o Mike tem marshmallow Eu não tenho não, hein? Vou guardar aqui de volta Vou tô armando aqui, ó Vou dar bastante Tá armando a barraca, Mike? Tô armando a barraca, velho Eu peguei um marshmallow Como faz isso aqui, ó Chega perto Só chega perto? Não tem que clicar Olha que da hora Fiz aqui Marshmallow Guttin, você quer o marshmallow? Cadê o Guttin? Guttin? Dá um aí, ó, velho Ô, Guttin Fica com medo não, Guttin Fica tranquilo Peraí Eita, que susto Aqui, tá anoitecendo já, hein, galera Meu Deus do céu Vou sentar aqui já Só clicar com o botão direito Eu vou sentar aí Aqui Isso Tô gostando de sentar a jeito não Tá tudo pronto Eu tô gostando de sentar também não Vou apertar a X aqui Que senta também do jeito melhor, hein Eu vou sentar aqui Então vamos sentar, então, ó Eu consegui, ó Tô conseguindo também não, hein É, então tá meio estranho Perta X, aperta X Consegui! Tchau, galera Guttin, você vai ficar aí longe Vem pra cá, só Vem, Guttin Vem pra quê, Guttin? Galera, vamos todo mundo se reunir aqui Ficar sentado E contar histórias de terror Mas a gente tem que primeiro Esperar o no ITC Mas enquanto isso Vamos ficar aqui Esquenta o nosso marshmallow E ir comendo Que é bem legal, hein Guttin, cuidado pra não se queimar, hein Ok, pessoal Chegou a parte favorita de acampar Mas você vai ficar segurando esse violão mesmo? Eu vou, Ué Já viu um acampamento sem um violão? Né, até que faz sentido Mas enfim Moon Guttin Primeiro somente Guttin Que eu sei que ele tá desanimado Mas eu vou animar você agora, Guttin Eu tô animado Eu tô com medo Na verdade não tem como ele sentar Que não tem perna, né Mas enfim Melhor não sentar É, melhor nem sentar Isso não tem como Mas eu vou contar, então Chegou o momento de contar As histórias de terror Então a partir desse momento Todo mundo Fique atento a tudo Porque eu vou contar histórias reais Que realmente aconteceram Então, Guttin Eu sei que você tem medo de terror De histórias de terror A Monquês eu não sei Não, você tem medo, Moon Eu não, eu sou carajosa E mais Você tem medo? Eu tenho medo, hein Eu tenho medo, hein Sinceramente Eu sou que nem o Guttin, hein Eu tenho medo, hein Guttin tem medo Que eu sei É nóis, Guttin É nóis É nóis, Guttin Vamos falar que você salvou as Guttin também Mas ó, seguinte, ó Primeira história Ok Existia uma mulher Que morava sozinha na casa dela E ela vivia E ela tinha muito Mas muito Medo De dormir sozinha E de morar sozinha Mas infelizmente Chega uma hora na sua vida Que você tem que Tipo, criar coragem E ultrapassar E vencer esse medo, né Então ela Morava sozinha E pra não passar tanto medo Ela acabou comprando Um cachorro Esse cachorro Era o melhor amigo dela Toda vez que ela ia dormir O cachorro sempre ficava junto com ela E tudo mais Ou seja, eles eram amigos Inseparáveis Principalmente na hora de dormir Porque todos Ficavam juntos E o cachorro ajudava ela A superar o medo Que ela tinha de dormir sozinha E vira e mexe Ela sempre tinha medo De acordar E passar no corredor Do quarto dela Porque era tudo muito escuro A noite, né E ela morava Numa região do Brasil Que costumava chover muito Mas muito mesmo E infelizmente A luz caia lá direto E o quarto dela Era no final De um corredor E ela tinha medo De dormir com a porta fechada Então ela dormia Com a porta aberta E quando ela tava Deitada na cama Ela tinha uma visão Perfeita do corredor Inteiro da casa dela E aquilo era Meio macabro Então imagina isso De noite Chovendo com raios E sem luz E sozinha Daria muito medo Não daria? Daria medo mesmo, hein? Daria medo mesmo, hein? Então O que ela fazia Então pra nesses dias Não ficar com muito medo Além de ter acompanhado o cachorro Ela sempre botava A mão Debaixo Da cama dela Porque o cachorro Enfim Dormia debaixo da cama O cachorro não gostava De dormir em cima E o cachorro sempre Dava uma lambida Na mão dela Sabe aquela coisa Que todo mundo Que cachorro faz? Enfim, todo mundo conhece isso Ou seja Tava chovendo Tava de noite Ela tava com medo Ela botava a mão Ali embaixo da cama E o cachorro lambia A mão dela Daí isso mostrava Que ela não tava sozinha nessa O cachorro tava junto com ela E obviamente Ela podia confiar em alguém E ela fazia isso Todas as noites Porém teve uma noite Que Tava chovendo Muito forte E ela tava com muito medo E ela botou a mão Ali embaixo E o cachorro Lambeu a mão dela E ela ficou tranquila Porém Depois de algumas horas Na mesma noite Ela ouviu um barulho De algumas goteiras Algo estranho Quando ela foi No banheiro Dar uma olhada Porque aquela goteira Tava incomodando ela Parecia que alguma Cotoneira tava aberta Algo do gênero Ela chegou lá E o cachorro dela Tava morto Totalmente ensanguentado E existia uma mensagem Escrita na janela Na verdade No espelho do banheiro Humanos Também sabem lamber Meu Deus Espero que vocês Continuem acompanhando Tchau Volta 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 Sem contar agora Outra história de terror Você tem que contar agora Agora o Mike vai contar agora Agora eu conto Só que a minha história É bem curtinha Mas sei lá É que a minha Eu enrolei muito Enfim Mas lembro que Isso é tudo uma história de terror Cotinho Não precisa ficar com muito medo Eu quero ver você contar Ah mas foi real Esse dia foi real Talvez Ninguém nunca sabe Conta essa história então É uma história bem curtinha Mas dá muito calafrio Era assim Uma garotinha Que tava dormindo Ouviu sua mãe chamando No porão de sua casa Era mais ou menos As duas horas da manhã Então a garotinha Foi ver o que que era E quando ela foi Descer as escadas A mãe dela Puxou ela pro seu quarto E disse Não vai pra lá Porque eu também ouvi Caramba Então peraí Visão Então não era realmente A mãe dela chamando Sim Era outra pessoa Agora é a Moon Case É a Moon Case Vamos deixar o Gutinho pra última Gutinho você gostou dessa história? Eu não Me chamando sim Não ia não Eu também não ia não Mas enfim Mun conta a sua história A minha história também é curta Igual a do Mike Ok Olha só A história da mulher Que ela tinha um filho E todo dia Ela colocava o seu filho Para dormir E todo dia O seu filho falava a mesma coisa Mamãe Veja se tem algum monstro Embaixo da minha cama Então Certo dia Ele repetiu mais uma vez Como ele também Não costumava repetir Mamãe Veja se tem algum monstro Embaixo da cama Ela olhou Embaixo da cama Para poder tranquilizar o filho Mas quando ela olhou Ele sussurrou para mim Para ela Mamãe Tem alguém debaixo da minha cama Nossa Como assim Rapaz Como assim O Mike entendeu O Mike entendeu Tinha alguém debaixo da cama dele Tipo ele sempre perguntava para a mãe Se tinha alguém debaixo da cama dele Sei lá Um monstro Alguma pessoa E dessa vez Realmente tinha Tipo mamãe Tem alguém debaixo da minha cama Rapaz Agora Para finalizar O Gutim Gutim Está com você Vai Gutim Posso ir pessoal? Pode Toma aí o marshmallow Era uma noite de domingo Tudo estava escuro A energia tinha acabado De repente Eu sinto um leve dor Em minha barriga Eu tinha que sentir barriga É É história De repente eu fui ao banheiro Quando eu cheguei lá E eu olhei para o lado E vi Não tinha papel higiênico Não Isso não é uma história de terror Isso não é uma história de terror Mike Mum Gutim Mas não tem papel higiênico É um negócio que dá medo hein É um negócio que dá medo Mas por que tudo tem que ver com o Cocô? Tudo tem Ué eu sei Galera eu quero botar um ponto aqui Que eu só vim para fazer isso Que o Gutim está fazendo Está falando aí Sim sim A Mum veio só para isso hein Ah nem Mas enfim Vamos aproveitar que está Escuro já Já está escuro Vamos dormir A gente acorda Vai pescar Vai sei lá Fazer alguma coisa Ok pode ser então Vamos dormir então Boa noite galera Obrigado pelas histórias hein Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Socorro Ah Ah Eita Mum Mum acorda Mum Mum Oi O que foi? Você ouviu quem pedindo socorro? Você ouviu? Não O que aconteceu? Eu não sei Vamos chamar o Mike 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 E Kael Mike O Mike não acorda O Gutim O Gutim O Gutim sumiu Olha a cama dele Ai meu Deus do céu A gente ia aqui atrás dele Mike Pegue O que? O urso O urso deve ter pegado o Gutim Troca Ai Mum Não foi uma boa ideia Não foi mesmo não O Gutim ainda tinha dito né Ele falou Na verdade ele não falou muito bem não A gente pode ver o seguinte Mum Eu acho que o urso tá com o Gutim Se a gente seguir o urso a gente pode pegar ele Ele tá andando Ele tá andando Eu tenho as armadilhas aqui de urso aqui ó Você tá com a armadilha? Sim Ainda bem que você veio equipado hein Sempre né Você quer um marshmallow também? Eu quero um marshmallow Só pra pegar então Vamos salvar o Gutim Obrigado Vamos lá então A gente tem que só seguir o urso e ver onde ele vai ir Ali ele tá parado ali ó Tá vendo ele? Tô no laguinho Tem sangue ali? Você tá vendo sangue? Sério? Uhum Meu Deus o Gutim tá sangue Shhh O urso tá onde? Ele tá andando pra onde? Onde que ele tá indo? Não faz barulho Não pisa em nada Não sei Ele deve tá indo pra... Não calma Shhh Ele é lento né Meu Deus do céu Sim pelo jeito Ele tá indo pra... Pra... Pro lugar onde é A toca dele A toca dele Seguinte Eu vou colocar um monte de armadilha Perto da toca dele E você chama a atenção dele Ok Quando ele sair Ele vai ser pego pelas armadilhas E a gente vai pegar o Gutim Ok Tá bom Vem Vai lá Vem bem devagar Eu vou ficar aqui bem na frente Pra ele vir seguindo direto Ok Eu vou ficar bem devagar Shhh Não se mexe Olha que é a cesta Eu tô achando que ele é o Colmeia Realmente deve ser Porque ele tem uma cesta aqui Cadê o Catatau Olha o Gutim ali Eu tô vendo o Gutim Meu Deus o urso tá em volta do Gutim Você armar você me diz Gutim eu vou te salvar Fica quieto Vem logo Shhh Vai back Ai botei quatro armadilhas de urso Bem na entrada da coisa dele Chama a atenção dele aí Vai Seu urso Uou Urso Comida Carne fresca Não vem não hein Ai ele veio Peguei ele Peguei ele Peguei ele Matei 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 Boa Gutim Vamos salvar o Gutim Gutim Back Back Volta pra cá Gutim Vambora 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 Gutim Você não tá vindo Vem Gutim Eu tô indo Eu tô indo Eu sou lento Vem 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 Vambora 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 Seguinte galera Vamos fazer contagem regressiva pra pular no portal Deixa eu quebrar na verdade esse fogo aqui Senão vai ferrar a gente Vai Então vai Três Dois Um E vai Vai Ai boa Voltamos Caramba Mas foi divertido hein galera Foi legal hein Eu achei legal também O que aconteceu Ah o Gutim foi sequestrado por um urso A gente teve que botar uma armadilha perto da toca dele Dei a monkey chamou a atenção do urso O urso passou Foi pego pela armadilha E eu matei o urso E o Gutim foi salvo Foi isso né Foi Você não levantava da cama hein É verdade hein Tá galera pra acordar É mais difícil é acordar O menino lá da monkey Da história dela hein Verdade Mas eu acho que é isso né Muito obrigado Moon Por participar desse episódio Se você gostou do vídeo Galera deixe o favorito E na descrição do vídeo Também tem o mod showcase Que é o do camping mod Que a gente utilizou Pra fazer o acampamento Que a gente gravou um vídeo Hoje às 10 da manhã Mostrando esse mod né Sim galera Então é isso galera Eu vou ficando por aqui E até mais Tchau Tchau Tchau